Junto com colegas da UniB, embarcamos em uma série de pesquisas para entender a psicologia do jeitinho. Encontramos duas vertentes principais do jeitinho. Um jeitinho da simpatia e um jeitinho de malandragem. E uma coisa que é muito interessante para nós é que essas vertentes de jeitinho encaixam muito bem nas teorias que a gente já sabe e já conhece sobre a personalidade, os valores e as teorias da moralidade. Então, quem usa um jeitinho simpático geralmente é um pouco mais criativo, se relaciona muito bem com outras pessoas, é um pouco mais altruísta. Quem usa o jeitinho de malandragem geralmente está um pouco mais egoísta, gosta de quebrar normas e se comporta de uma forma um pouco mais antissocial. Então, o jeitinho brasileiro tem um aspecto bem específico do Brasil, mas a gente pode usar as teorias da psicologia para entender como a gente se comporta no dia a dia. Música 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 Música